O Brasil é líder no quadro de medalha dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Com seis provas conquistamos uma medalha de ouro e uma de prata. Somos ouro no salto em distância masculino com o paratleta Ricardo Costa de Oliveira. Já a primeira medalha brasileira do dia veio na prova de 5 mil metros rasos classe T11 masculino com o Odair Santos que conquistou a prata. E o golbol brasileiro estreou com vitória ao derrotar a Suécia por 9 a 6. No nado livre masculino o brasileiro Caio Oliveira está classificado para a final dos 400 metros. E os nossos atletas medalhistas recebem o Bolsa Pódio do Governo Federal, a modalidade olímpica do programa Bolsa Atleta. E mais de 90% dos paratletas que disputam jogos recebem o apoio do Governo Federal. A delegação brasileira vai encarar o desafio de se manter entre as potências paralímpicas com 286 atletas, dos quais 262 são patrocinados pelo programa. Nós já realizamos os Jogos Olímpicos com muito sucesso e os Jogos Paralímpicos que transcendem o esporte, porque eles trazem também luz sobre um tema importantíssimo, que é a inclusão social, que é a acessibilidade. Nós somos convictos de que faremos Jogos Paralímpicos extraordinários. O Governo Federal tem sido um grande parceiro do esporte paralímpico, é o Ministério do Esporte. 90% da nossa delegação nos Jogos são patrocinados pelo Ministério através da Bolsa Pódio, da Bolsa Atleta. O presidente Temer identifica o esporte paralímpico e os exemplos que ele traz fundamentais para o desenvolvimento do país. E olha, o Governo Federal busca a aprovação de medidas provisórias nesta quinta-feira. Assunto para o repórter Paulo La Salve, que está ao vivo lá no Palácio Planalto. Oi, Paulo, boa tarde. Que medidas são essas? Boa tarde, Leandro. São duas medidas provisórias. Uma que promoveu a reforma administrativa reduzindo o número de ministérios e outra que criou o programa de parcerias de investimentos que tem a meta de fornecer à iniciativa privada setores da infraestrutura brasileira para serem explorados. Essas duas medidas provisórias foram assinadas, editadas pelo presidente Michel Temer em maio. E se não forem aprovadas nesta quinta-feira, perdem a validade. Caso isso ocorra no Senado Federal, o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Veira Lima, afirmou na última terça-feira aqui no Palácio Planalto que a estratégia do governo é incluir os conteúdos dessas duas medidas provisórias em outras que estão tramitando no Congresso Nacional. Isso porque, pela lei das MPs, o governo não pode ditar no mesmo ano novas medidas provisórias com o mesmo teor daquelas que não foram aprovadas pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias. Mais cedo, aqui no Palácio Planalto, o presidente Michel Temer recebeu Eldar Saetri, diretor executivo da companhia State Oil. A empresa tem investimentos em mais de 30 países no setor de petróleo e gás natural, inclusive aqui no Brasil, onde explora, em parceria com a Petrobras, 10 blocos de petróleo, além de 3 blocos de petróleo no exterior. No fim da manhã, o presidente Michel Temer também recebeu aqui no Palácio Planalto o senador Fernando Collor de Mello. E agora à tarde, o único compromisso do presidente Michel Temer é uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, que na segunda-feira assume a presidência do Supremo Tribunal Federal por um período de 2 anos. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E a Receita Federal abriu hoje consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2016. Serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes, incluindo os de lotes anteriores, dos exercícios de 2008 a 2015. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. A Receita tem ainda um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações. O dinheiro deve ser liberado na conta do contribuinte no dia 15 de setembro. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.